Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje é Alanius Breaker aqui com vocês. Exatamente, cara, eu estou aqui com o meu querido Alanius, o cara que vai quebrar tudo nesse vídeo aqui, cara. Pois vamos falar deste campeonato delicioso que rolou nesse último fim de semana aí, o Combo Breaker 2019, galera. Só que nós vamos fazer uma listinha deliciosa aqui que vocês gostam tanto com os melhores momentos do Top 8 de Mortal Kombat 11, cara, que aconteceram aí neste campeonato maravilhoso. Mas antes, gente, eu continuaria a gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, nós tivemos fortes emoções nesse final de semana aí, cara, com o Combo Breaker 2019 no Mortal Kombat 11. E eu te passo a palavra para você começar falando aí qual foi o nosso primeiro momento aqui que a gente colocou na nossa lista que foi foda no Mortal Kombat 11, cara. Esse Combo Breaker, eu vou falar para você que essa Top 8 de Mortal Kombat 11 foi de tirar o fôlego. Totalmente, eu estou sem ar até agora, gente. E o primeiro momento aqui foi do Scar vs Foxy Grandpa, que foi uma luta, cara, que ali foi o primeiro momento onde você nota o que é um jogador que entende o ritmo do jogo e entende a estratégia do oponente, tá ligado? Até o momento que eu estava vendo, ele estava muito um pau a pau no negócio ali. Só que de repente, o Scar, ele deu aquele clique e falou, mano, se eu trocar de personagem aqui, eu vou ganhar desse maluco. Eu acho muito foda, eu estava até conversando com o Max Vianna e com o Ariel na hora, e eu até mandei para eles no chat na hora assim, Eu acho muito louco quando os personagens entendem o estilo de jogo do outro e pensam, eu vou pegar um outro personagem que eu vou conseguir sobrepujar o jogo desse cara. E não deu outra, cara, porque começou Sony vs Cassie Cade e o Grandpa, ele estava conseguindo manter o jogo dele ali tranquilamente. Só foi o Scar mudar para o Scorpion, que tem aquele teleporte lindo, maravilhoso, e a gente viu o jogo mudar totalmente a favor do Scar e foi lindo de ver, cara. A gente já sabe que o Scorpion, ele é sim um dos melhores personagens do jogo, por conta da mobilidade que ele tem. Tem que ficar muito esperto contra um cara que sabe jogar bem de Scorpion. Ele é realmente perigoso e aí o Scar mostrou como é que funciona quando você manda jogar com o Scorpion. Exatamente, cara. O cancel do Scorpion ali, né, no teleporte dele foi fundamental. Foi muito louco, é justamente isso aí que o Alanis falou. A nossa próxima indicação aqui, cara, de melhor momento no Top 8, retornando com o nosso querido Scar aí, ó, porque o cara reinou nesse campeonato, vocês viram muito bem. Só que agora contra o Tweed, rapaz. Aquele player lá do Injustice que era um Zoner safarão que chegou nas Mortal Kombat 11 dominando o negócio, né, Alanis? Eu vou falar que eu me surpreendi muito. Eu até tinha comentado com o Caio. Eu gosto muito do Scar, eu gostava muito de ver ele jogando com a Sonya no Mortal Kombat 10. O Tweed, né, a hora que eu vi que ele ia pegar o Tweed, o Tweed já tinha me surpreendido porque no Injustice 2 ele era Zoner pra caramba e aí de repente ele aparece jogando com o Baraka e aí eu percebi uma coisa, né, até comentei com o Caio. Eu falei, olha só, o Tweed ele é um cara que ele sabe o que ele tá jogando. Então ele sabia que no Injustice 2 o zoneamento era uma coisa muito forte e aí ele jogava de Zoner lá. Agora nesse daqui ele percebe que o zoneamento não é uma coisa tão forte assim e aí ele foi em cima do Baraka. Só que o Tweed ele conta muito com um combo só que, por sinal suca pra caramba, o Scar ele se ligou da estratégia do Tweed ali e sem moldar de personagem se adaptou lindamente a forma como o Tweed tava jogando e deu um pau. Eu achei bonito porque assim, o Baraka ele tem uma leve característica de zone com aqueles projéteis dele que são muito bons, cara. Só que a Sonya também tem isso e nenhum dos dois tem teleporte. Então de vez em quando a gente viu uma briguinha de zone ali, né, só que o Scar entendeu melhor como é que era o jogo do Tweed e conseguiu ir pra cima, entendeu? Conseguiu evitar essas aproximações do Tweed com esses combos monstruosos aí. Porque o Tweed ele é um cara que também que lê bastante o adversário. Então o Scar conseguiu jogar muito imprevisível pra poder conseguir a vitória. Eu achei isso muito foda. E aí seguindo a nossa lista, o próximo momento que a gente queria comentar é a respeito do embate entre o Sonic Fox e o Semite que o Sonic Fox mostrou o porquê que ele é o melhor do mundo. E só uma curiosidade aqui, pra quem não acompanhou campeonatos anteriores aí, por exemplo, a NLBC, que é um campeonato que rola aí acho que toda semana, cara. Ou de 15 em 15 dias, não sei bem o cronograma dos caras. Mas tava rolando esses campeonatinhos aí e o Sonic Fox tava levando tudo, cara. Com o Semite e o Dragon jogando junto ali também. Aí quando chegou o Sonic Fox e o Semite, eu pensei a mesma coisa do Scar e o Tweed. Eu falei, caramba, o Sonic Fox vai passar um rodo no Semite. Porque nas NLBCs anteriores aí, o Fox vencia brincando, cara. E eles são amigos, eles fazem sparring juntos, né, treinam juntos e tudo mais. Mas sim, o Semige, ele mostrou também a que veio, só de Kitana. Ele deu trabalho pros dois personagens principais do Fox ali, que é a Jack e o Aaron Black. Fazendo ele mostrar uma personagem surpresa, Lannius. Que foi a nossa querida Scarlet, cara. Ele tirou aquela Scarlet da cartola, né, mano. E aí, é o mesmo lance que o Scar fez com o Foxy Grandpa lá. E ele falou, cara, esse cara tá jogando assim. Se eu pegar esse personagem aqui, eu mina esse estilo de jogo do cara. E foi o que ele fez. Pegou o zoneamento do Semige, virou a mesa. E foi lindo, né. Porque ele começou a pegar vantagem e começou a ir pra cima e começou a ganhar. Foi foda, porque assim, a Scarlet, ela tem boas características de zoning também. Ela tem ataques longos. Ou seja, ela pega o cara numa boa distância ali. E ainda tem ataques que sugam a vida e recuperam a dela. Foi bonito de ver. E ainda assim, tava muito disputado, cara. Mas a próxima indicação aqui, meu querido Alan, desse vídeo maravilhoso, dessa listinha que estamos trazendo para vocês, foi de uma luta também espetacular. Que ocupa o nosso segundo lugar aqui, que foi a grande final do Combo Breaker 2019 aí. Entre o Scar e o Sonic Fox. Porque foi também uma luta emocionante. O Sonic Fox chegou da Losers ali, então ele tinha partidas de desvantagem. Ou seja, ele tinha que vencer três pra poder resetar a bracket. Pra poder ter uma chance depois de vencer mais três partidas e ser campeão. E ele chegou muito perto, né Alan? Ele chegou ali com duas partidas. O Scar tinha vencido uma apenas. Mas aí depois o bicho começou a pegar de vez, né cara? Eu imaginei que o Fox ia resetar. Começou o Fox indo pra cima, passando o carro. E aí falei, caramba mano, vai ser da hora isso daqui. O Fox vai resetar essa bagaça. Aí daqui a pouco o Scar foi lá. Foi olhando, então o Fox joga assim? Então, pera aí. Vem cá Fox. Isso é uma coisa interessante no Scar. É a paciência que ele tem. E uma coisa que ele já comentou no próprio Twitter dele, cara. É que quando ele tá jogando Mortal Kombat, principalmente em campeonatos. Isso foi um relato dele, tá? Ele falou que ele não sente nada. Ele não expressa nenhum tipo de emoção. Mesmo quando ele ganha, ele não consegue ficar assim, tipo... Oh, não sei o que, ganhei. Nesse caso foi diferente. Porque ele ganhou do Sonic Fox. Que eles são muito amigos, porém eles são rivais. E foi o primeiro campeonato de Mortal Kombat 11. Então isso explica a euforia do cara no final. Mas esse foi um relato dele, que ele não expressa nada, cara. Ele virou a pedra quando ele tá jogando ali, entendeu? Eu achei muito da hora, porque ele chegou dando o dedo pra cara do Fox assim. Foi, cara. É a provocação de sempre, assim, de zoeira, cara. Foi muito engraçado, mano. E aí ele sentou rindo, tá ligado? Eu falei, ah, ele tava muito de boa aqui, cara. Vocês podem estar pensando, ah, porra, mas eles só falaram no Scar. Mano, o cara dominou o bagulho. E a última parte que a gente separou foi um combate entre o Tweed e o Sonic Fox. Porque existe uma grande rivalidade entre os dois ali. E o Sonic Fox, ele tinha perdido. O Tweed tinha passado um carro em cima do Sonic Fox. E aí, nesse segundo, o Sonic Fox, ele não só passou o carro do Tweed. Como ele também foi lá e ainda virou pra galera e falou. E aí, vocês estavam falando bosta de mim? E agora? Qual que é? Eu achei insano demais esse negócio. Porque quando o Tweed mandou o Fox pra Losers. Eu acho que foi uma coisa que chocou meio mundo, entendeu? Eles imaginavam uma partida muito pau a pau. Um duelo de gigantes ali, de igual pra igual e tudo. Mas não, cara. O Tweed dominou totalmente lá no Top 24, quando eles jogaram a primeira vez. E venceu sem muita dificuldade, tanto o Aaron Black quanto a Jack, cara. Que o Fox tava utilizando ali, entendeu? Então, foi aquele negócio. Caraca, velho. Foi ali que a gente começou a falar. Ah, o Tweed vai levar esse treco. Do jeito que ele tá ali, confiante pra caramba. E ele é um excelente jogador também. A gente sabe muito bem disso. Mas aí, quando chega nessa segunda partida. Rapaz, o que aconteceu com o Tweed? Eu acho que ele tá meio traumatizado ali, porque tinha tomado um pau do Scar. Eu pensei a mesma coisa, cara. Pô, desmoralizou, porque perdeu pro Scar e caiu pra Losers. Só pode, porque era outro cara jogando ali. O Fox passou o carro lindo, cara. E o Fox tava com sangue no zóio pra poder vencer o cara, né? Porque tinha jogado ele na Losers. Era só encostar ele no cantão ali, o baraquinho, e já era. Essa foi uma que a gente achou muito legal, porque foi esse momento de surpresa. Porque, caramba, o cara tinha perdido e tal, e de repente agora chega e passou o carro, igual o outro passou em cima dele no começo e tal. Foi totalmente diferente do que a gente esperava. Porque na nossa imaginação, ia ser um negócio assim... Vai fechar num 2x2 ali, vai definir na última partida. Os dois com um round cada, e vai ser no detalhe, cara. Foi uma grande surpresa aí. Mas então é isso, meus amigos. Esses foram os melhores momentos aqui do Top 8 de Mortal Kombat 11 no Combo Breaker 2019. Espero que vocês tenham gostado aí. Agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. Se vocês concordam com esses momentos que a gente comentou. Se vocês acompanharam o Combo Breaker, entendeu também. E se tem outros momentos aí que, para vocês, foram melhores do que esse que a gente comentou. A gente vai adorar ver os comentários de vocês sobre isso. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhados na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos.